Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Pra quem não sabe, a gente também tem um site que chama manualdomemoderno.com.br Acesse. E todo dia a gente recebe várias visitas. Muitas delas pelo Facebook, algumas do cara que tem lá salva no computadorzinho dele. Mas também chega muita gente pelo Google. E as pessoas que chegam pelo Google. A terra de ninguém. É, meu amigo. Então a pessoa bota uma palavrinha lá e sem querer vai sair no site. Hoje a gente separou alguma das melhores palavras pra você ver mais ou menos o que acontece nas internets de, meu Deus, você nunca mais será o mesmo depois disso. Nem a gente é. E a gente vai tentar responder um pouco o que a gente acha que esse cara queria, tá? Se liga só. Homem que agrada muito a esposa, o que que é? Trouxa. Não! Vem já bem, vem já bem. Você tem que fazer. Qual o nome da sua esposa? Milena, aqui é o Trouxa. É foda, Alex. Se você não agrada, a mina reclama. Se agrada, ela vai buscar no Google. O que que esse filho da puta fez? Se tá me agradando. Deve ter cagado no pau. Deve ter cagado. É, tá me traindo esse pulão. Nunca chega com flor surpresa. Amor, trouxe flor. Toma burro na boca. Me traiu, né? Se eu bosta, você vai nunca mais arrumar amante. É possível um pênis de 28 centímetros penetrar em toda a vagina? Olha. Tá lá. Chegou. Tá do meio. Eu não sei se tá ali. Caralho. Eu acho que ele tem cruzado a porta do quadro. Não, penetrar sim. Agora enfiar tudo que é o problema, né? Tá dia dessa mina, né? Vai ser pela garganta. Acho que ele não me quer. Liguei muitas vezes. Por que só dá caixa postal? Minha filha, ele não te quer. É, não. Você quer mais? Liga, liga, liga. Ou ele morreu. Ou ele realmente não te quer, né? Aqui, ó. Esse aqui é um cuzão. Olha que cuzão. Achei um iPhone. Ele pode ser rastreado? Olha, filha da puta. Que cuzão. Deve ter essa porra. A gente perdeu o iPhone. Pode ter que ver se esse filho da puta aqui tá escondido. Que cuzão. Daqui a pouco ele vai no Xing Ling. É, destravar. Toca. 30 reais, 6 shows. É, arrumado. Devolva essa porra, moleque. Caralho. Quais anões são atores pornô? Cara, ele conseguiu dar uma pirada. Eu vim imaginando o Tyrion do Game of Thrones ali, sabe? Ei. Esse é um fetiche bom, mano. É, isso é da hora. Fetiche por anões, assim. É, ninguém vê filme de anões na internet. É errado transar com dois homens? Não, a gente não. Não, uma vida inteira, assim, dois e pouco. É muito pouco, viu? Não, pode transar com dois, três, quatro. O que você faz, deixa de fazer, é problema seu. Se diverte aí, cara. 15 centímetros é bem dotado? Depende, se tá no Japão. Na África, não. Certeza. É ruim dormir pelada com um amigo? Olha, eu recomendo que use queimizinha. Você vai dormir pelada? O que é isso? Se tem um amigo, chama ele pra dormir. Tá calor, eu vou dormir pelada. E o cara não faz nada? Que história é essa? Que absurdo, velho. E se o homem não gostar dos meus pelos? Ele não te merece de comer. Só isso. É. Mas se for no cu, dá uma paradinha que é legal. Só pra imitar a fadiga. Foi muito pesado. Não, não, imagina. Até de boa. Acho que isso foi super light. O homem que arrota e peida é imaturo? Só se ele arrotar e peidar na sua cara. Aí é bocado. É, fazer junto. Não, se ele juntar, colocar coberta e fizer... Isso é da hora. A mim nunca faz isso. Aí é uma modernidade olímpica. Fala assim. Você corre bem? Corre atrás desse. Agora, se arrotar, peidar e assoviar, pode ir no Circo de Soleil. Homem que pede para você soltar a deusa no sexo. Soltar a deusa? Já mandei liberar outras coisas, mas soltar a deusa, né? Ah, eu lembro que ela... Como não, mas Deus... Não, não, vai ser fada, solta a deusa. Se eu te pedir pra soltar a deusa, eu acho que ia ser qualquer fã também. Soltar a deusa, aí seja uma deusa. Viva, vai. O que significa quando uma mulher quer que um homem compre cuecas novas? É, porque as deles estão velhas na comida. É, tá amarelo na frente, marrom atrás, tá na hora de trocar. Se você comprou a cueca branca e ela tá marrom, é um problema. É. O que uma puta faz na cama? Se a gente quiser responder pra você o que uma puta faz na cama... Ela fricota, ela fricota. Malabares. Malabares. Onde beijinhos deixam um homem feliz? Não cumpri. Oi? Mentira! Imagina a chegada. Que isso? Eu acho que é bem que eu vou te agradar hoje. Tadinha do namorado dessa mina. É, não. Pode ser realizado também. É, gente. Esses foram alguns termos que fazem a galera chegar no nosso site. Se você gostou desse vídeo, você assina o canal e curta esse vídeo. E responde pra gente. O que uma puta faz na cama? Ela faz... Escreve livro. Game of Thrones. Escreve. Fanfic de Crepúsculo. Porra, que pergunta é essa? Ela pinta uma ópera. Ela pinta um quadro. O cara paga a janela. Uma hora que você pinta o meu rosto. Você vai lá... Ou escreve. Você vai lá cobrindo sua fichinha, vai lá com a máquina de escrever. Tá, 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 tá. A gente vai num puteiro assim. Pega uma hora. Você vai jogar um Play 2? É tipo um circo de soleiro, né? É tipo um puteiro. Você vai jogar um puteiro de... Onde você aluga uma hora de uma puta pra jogar um Play 2? Muito loser. Ela toma um pau dela. Nossa, toma um pau, né? Foda. Não vale o barça. Se você não tomou um pau, é porque tá reto, velho. Não vale o barça.